O que é uma CPI? Uma CPI é um ato investigativo realizado por uma comissão, por um determinado grupo de pessoas que são representantes, seja da Câmara Municipal, da Câmara Estadual ou Federal, e esse ato de investigação visa apurar uma determinada suspeita de mau uso dos recursos públicos, uma determinada atitude questionável de um vereador. Ele pode ser utilizado também para investigar contas de alguma empresa pública, tanto da administração direta quanto indireta. Ela tem um caráter sempre provisório, ela não pode durar muito, ela opera de forma extraordinária e ela tem essa função de investigar. Em geral, a gente presta muita atenção na função de produção das leis, a função do vereador, do deputado, é a função de criação de leis. Se pensa também muito na função representativa, mas se fala menos dessa função fiscalizadora, dessa função investigativa.